Como fazer sua primeira venda de PLR dentro da Killify? Esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque sempre que eu falo de PLR, sempre vem um cursão de aula e faz com que centenas de pessoas vendem seus PLRs com o que eu ensino aqui. Então hoje você vai aprender a criar o teu produto do zero, a subir um anúncio que vai gastar apenas R$ 6,00 por dia e como fazer a sua primeira venda ainda hoje, assim que você vai executar o seu resultado. Presta atenção nesse passo a passo, porque isso daqui é mais do que uma aula, praticamente um curso gratuito, vai ser um aulão e eu tenho certeza que você vai se impressionar e vai deixar um comentário absurdo desse curso. Cara, eu te garanto que nenhum desses cursinhos que você vê por aí entrega tanto quanto eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então, sem mais nenhum tipo de enrolação, vamos para o conteúdo, porque eu tenho certeza que vai curtir. Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui, eu sou especialista em marketing digital. Tem mais de quatro anos que eu vivo exclusivamente da internet. E no vídeo de hoje, nós vamos criar do zero um PLR utilizando a inteligência artificial, vamos subir ele na QWiFi e vamos fazer a primeira venda dele. Vou te mostrar a estratégia passo a passo para você copiar e colar e também ter resultado, beleza? Vamos aqui, primeira coisa que você precisa saber. A plataforma então que nós vamos estar criando o nosso PLR para vender é a QWiFi. Eu não sei se você utiliza a QWiFi, mas para se cadastrar na QWiFi, vai ter um link aqui na descrição ou você bota qwify.com.br aí no Google e você vai se cadastrar na QWiFi. Por que a gente vai fazer pela QWiFi, Alan? Porque a QWiFi é uma das plataformas mais simples de criação de produto. Você vai subir o produto, como eu vou te falar, com dois, três cliques e ele está pronto para você começar a vender. Então, não precisa criar nenhuma objeção, bem simples, a gente vai começar a vender. Só para você olhar aqui, nessa conta de aula que eu crio alguns PLRs, eu crio alguns produtos, já tem mais de 33 mil reais somente nos últimos 30 dias. E essa é apenas uma das minhas contas, é uma conta de aula, onde normalmente eu crio produtos aqui para ajudar a galera, ensinar a galera, perfeito? Então, feito o cadastro na QWiFi, se cadastrou aí, nós vamos começar agora a criação do nosso produto. Mas antes da gente começar a criar o produto aqui, eu quero te explicar o que significa PLR. PLR vem da sigla de Private Label Rights. O que isso quer dizer, Alan? Quer dizer comprar o direito de revenda de um produto. Então, se você tiver interesse, você pode sim estar comprando um produto pronto, com página de vendas, com todo o material pronto. Ou você pode estar criando com a metodologia que eu vou te ensinar. Como que funciona comprar pronto, tá? Eu, por exemplo, vendi um produto manual do score alto, que é esse mesmo método, aumenta o seu score aqui, só que é um PLR, você pode mudar o nome, né? Eu vendi 3 milhões de reais nesse produto. Você pesquisa aí, foi um dos produtos mais vendidos da Monetize por anos, e até hoje ele vende muito bem. Manual PowerPatch, a gente vendeu mais de 600 mil reais. Método de alfabetização, mais de 300 mil reais. Então, tem vários produtos aqui, todos eles validados, que a gente já vendeu muito. Esses produtos, você consegue comprar todos eles, com página de vendas, produto pronto pra você subir na Qify, por apenas 97 reais, todos os produtos inclusos, com página e tudo mais. Pô, uma página dessa com design, você vai pagar mais de 1,200 reais. Ah, eu sou obrigado a comprar? Não, eu vou te ensinar como que cria. Ah, eu não quero o teu PLR, como que eu compro outros PLR? Vai colocar no Google, PLR Curse. Você vai encontrar milhares e milhares de produtos. Inclusive, você vai ver pessoas vendendo assim, ó, 1.500 e-book por apenas R$29,90. Só toma cuidado, porque comprar 1.500 e-book quer dizer que o cara não vendeu os e-book deles. Se você olhar aqui o meu, tem 9 e-book aqui, ou 10, que eu tô te entregando. Só que são validados por mim. Todos venderam mais de 200 mil reais, no mínimo. Então, eu tô te vendendo produtos validados, com página de vendas e tudo mais. Se você tiver interesse, você utiliza. Se não, pode estar comprando outro pack. Mas, pensando o quê? Eu sei que tem gente que não tem dinheiro. Eu sei que, às vezes, você precisa economizar, porque vai fazer anúncio. Nós vamos criar o produto, inclusive o produto que eu recomendo você ter. Que é o método Aumente Seu Score em 7 dias. Nós vamos criar do zero. Então, você não vai precisar comprar o meu, por exemplo, tá? Claro, aqui você vai ter uma página de vendas, validado e tudo mais. Mas, na metodologia que a gente vai vender, não vai precisar a página de vendas. Se você tiver melhor, mas não necessariamente precisa ter. Perfeito? Vamos, então, para a inteligência artificial, onde a gente vai criar o nosso produto. Aqui é o ChatGPT. Gente, o ChatGPT, desde que ele saiu, ele está fazendo um milagre. Ele está ajudando diversas pessoas a mudar de vida. E nós vamos fazer isso no nosso desafio aqui, tá? Então, se você já está dentro do desafio, coloca aqui. Eu estou dentro do desafio de PDR. A gente vai criar esse PDR do zero. E eu quero que você faça aí do outro lado também. Gente, não adianta eu criar uma aula. Testir o meu tempo aqui para te ajudar e para você não querer mudar de vida. Então, eu vou criar aqui. Você vai criar aí do zero. Ou comprar o seu pack lá, não importa. Mas, eu quero que você esteja dentro do desafio para você fazer a sua primeira venda em 24 horas do seu PDR. Então, vamos lá. Não adianta eu gastar meu tempo aqui para você não replicar, tá? Como criar um produto do zero sobre o score? Então, vamos falar com o ChatGPT aqui. Crie um e-book com 10 maneiras de aumentar o score de crédito. Esse e-book. Copiem o texto que eu vou botar, tá? Deve conter introdução do Mário. 10 maneiras bem explicadas como aumentar o score de crédito. Gente, por que criar um produto que aumentar o score de crédito? Normalmente, eu só trabalho em um nicho de renda extra. Por que eu trabalho em um nicho de renda extra? Porque o nicho de renda extra é para todo mundo. Todo mundo quer ganhar dinheiro. É por isso que eu fiz mais de 8 milhões de reais só dentro do nicho de renda extra. Alan, mas então por que você está ensinando um produto que não está dentro do nicho de renda extra? O score de crédito aqui no Brasil, ele é para todo mundo. Não existe um ser humano adulto que não tenha score de crédito. Então, ele é um produto excelentíssimo. Eu vendi 3 milhões de reais nesse produto. Até hoje, a gente vende esse produto. A gente não tem tanta intensidade nas vendas desse produto, porque a gente tem foco em outros produtos, mentorias, cursos e tudo mais. Vai energia. Sempre que você coloca energia em uma coisa, você acaba perdendo energia em outros, tá? Então, a gente está colocando energia em outros projetos, como imersão presencial. Outros projetos que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu quero estar envolvido com alunos. Eu quero ter um dos maiores mentores do Brasil. Eu quero ter um milhão de inscritos no YouTube. Então, a minha energia está em outros projetos, tá? Mas quando eu tinha aqui, eu aparecia muito pouco e vendi 3 milhões de reais nesse produto. E hoje, eu quero te abençoar te ensinando a vender esse produto também, tá? Ah, Lama, mas eu quero comprar o teu pack de PLR. Cara, se você comprar lá, ele está editado certinho. Ele tem página de vendas. Não tem problema nenhum. Você tem. Compre. Vai economizar esse tempo aqui. A gente vai direto para a estratégia de venda. Mas eu vou ensinar quem não tem do zero a criar um produto. Lógico que não vai ficar igual ao produto de lá, porque o produto é feito por um designer profissional. Mas sem objeção. A gente cria aqui e já dá para vender. Beleza. Então, agora que você entendeu, você fez a pesquisa com o chat de EPT, eu recomendo. Faça mais pesquisa dentro e pegue ainda mais material aqui. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o canva.com. Ó, canva.com. Cara, bem simples. Gratuito. Vai vir aqui, ó. E é bem simples. Canva.com, ele é gratuito. Vai vir aqui, ó. Em criar um design. E a gente vai colocar aqui, ó. Capa para ebook. Beleza? Chegamos em capa para ebook. Você vai escolher um layout para o seu ebook. Tá? Então, a gente pode botar aqui, ó. Vamos ver se tem uma coisa voltada à score. Vamos ver se tem. Não tem. Vamos botar aqui crédito. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Finanças. Ó, finanças. Veio várias. Inclusive, algumas pagas e outras não, tá? Eu utilizo o canva pago. Porque, cara, o canva para mim compensa bastante usar pago. Mas você não é obrigado. Então, por exemplo, aqui tem uma pró que fica bonitão. Mas tem algumas gratuitas. Vamos voltar aqui e pegar uma gratuita. Para você não criar objeção. Ó, essa daqui é gratuita. Problema nenhum. A gente vai utilizar esse daqui. Ó, tem outro gratuito aqui legal também, ó. Olha esse daqui. Esse aqui tá bem legal. E é gratuito. Ó, o que a gente vai fazer aqui, ó. Método. Aumente. Forne. A gente vai colocar aqui, ó. Em sete. Ah, ficou legal até eu ia dizer que ficou legal, não? Método. Aumente o seu score em sete dias. A gente vai tirar esse daqui. A gente tá fazendo o nosso e-book dessa parte também. Olha só que legal. Método. Aumente o seu score em sete dias. O que a gente vai fazer agora? A gente vai duplicar a página. Vamos apagar a moça aqui. Vamos tirar o nome. Vamos tirar o sete dias. E vamos usar o layout de fundo. Inclusive, eu vou trazer esse foguetinho para cá. Essa linha eu vou manter aqui para ficar o padrão. Vai ficar igual através da linha, ó. Vai ficar... Vai dar o desenho. Vai dar o modelo, tá? O que você vai fazer agora? Gente, presta atenção nisso daqui. Deixa o seu like aí, viu? Deixa o seu like aí se você gosta desse tipo de aula. E para a galera ficar até o final, vou dar um presente ainda. Vou dar um bônus. Então fica aí até o final. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a criar o nosso e-book, beleza? Vamos lá. Introdução. Ó. Vamos copiar aqui. Introdução. Vamos criar a nossa página de introdução. Vamos vir aqui em texto. Ó. Esse texto aqui. Vamos dar um Ctrl V. A gente pode até colocar todo esse texto aqui para lateral, ó. Pode utilizar ela no modelo lateralizado. A gente coloca ela aqui. Já para baixo aqui. Ó. Vou aumentando a fonte aqui, ó. Aqui você pode mexer. Pode aumentar a fonte. Pode diminuir. Eu vou usar a fonte 18 aqui. Pronto. Beleza. Aí a gente vai fazer isso daqui. Na introdução eu vou dar um destaque. Caraca. Vou dar um destaque aqui. Vou pegar tudo de novo e botar no 18 aqui. Se eu não sei muito. Na introdução eu vou dar um destaque. Beleza. Eu mesmo não mexo quase aqui no Canva não, tá, gente? Eu estou passando para vocês porque é bem simples. Olha só que legal. Olha só como vai ficando profissional isso. Introdução. Seu score de crédito é uma peça, blá, 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 blá. Tá bom? Então a gente começou a colocar aqui a nossa introdução. Vamos duplicar essa página, ó. Duplicou a página? Já vem com texto. Volta no GTPT. E vamos pegar aqui, ó. Um. Um. Ó. O sumário. O sumário ali, ó. E vamos pegar o sumário agora, ó. A parte do sumário. E aí vamos criar o nosso. Estava copiando os num página. Vamos dar um delete. Vamos colocar o sumário aqui agora. Ah, ele copiou os números, ó. Mesma coisa. Vamos alinhar para a direita e para a esquerda aqui. Vamos colocar ele aqui. Não ficar com o sumário. A gente pode dar um espaço aqui, ó. Gente, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso aqui, não, tá? Não tenho criatividade. Só que já vende. Não precisa inventar moda para vender, entendeu? Não precisa inventar moda. Não precisa ser o e-book mais bonito do mundo. E aí você vai criando o seu e-book. Você pode, inclusive, ó. A gente fez aqui a introdução. Vamos fazer o sumário. A gente pode incluir, ó. Um, compreensão sobre score de crédito. A gente pode vir. Volta no Canva. Ctrl A aqui, apaga. Ctrl V. Colamos aqui. E o que a gente pode fazer? Pode vir aqui, ó. Colocar, por exemplo, o score. Ver se tem elementos. Pode. Ó, tem elemento aqui, ó. Tem elemento pro. Você pode pegar os elementos gratuitos. Ó, aqui é gratuito. E aí você pode dar mais uma personalizada. Pode apagar esse coisa aqui, ó. Pode colocar aqui. Cara, olha como vai ficando bonito aqui, ó. Olha como vai dando cara no e-book. Como vai dando aparência de e-book. E aí, cara, você vai completando o seu e-book. E ele vai ficando top. Perfeito, tá? Ah, e agora o que eu faço? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos ter que fazer mais duas coisas aqui no Canva ainda. Então, eu não vou fechar o Canva. Mas a gente já vai baixar o nosso e-book. Porque primeiro a gente tem que ter o e-book cadastrado na Qify. Pra que na próxima estratégia, agora que eu já vou te mostrar, a gente comece a vender. Então, vamos ver aqui. Compartilhar. Baixar. Vamos clicar aqui. E vamos botar em PDF padrão. A gente vai clicar em PDF e a gente vai baixar nesse PDF, tá? Ó, clica aqui, ó. Todas as páginas salvas. Então, você vai fazer 10, 15, 20, 30 páginas, tá? Vai baixar. Pergunta que eu já sei que meus alunos sempre falam. Ah, Alan, qual o mínimo de páginas que tem que ter? Não existe isso. Se o teu conteúdo ajuda o cliente com aquilo que tu ofertou, aí eu ajudo a aumentar o score, tem o que precisa ali dentro? É o que importa. Não importa o número de páginas. Não fica pegando objeção com isso, tá? Beleza. Vamos vir aqui no dashboard do Qify, tá? Qify. E vamos vir aqui, ó, em produtos. E vamos aqui, ó, criar produto. Tá vendo, ó? Criar produto. Criar um produto, beleza? Aqui em criar um produto, a gente vai deixar pagamento único. E vamos deixar a área de membros Qify. Clicou em continuar. Nome do produto. Aumente o score em 7 dias. Descrição. Pode vir aqui no chat EPT mesmo e pegar aqui uma introdução, ó. Podemos pegar a introdução e colar aqui, ó. Deu certinho. Página de vendas. Presta atenção. Aqui, o ideal é que você faça de forma profissional. Aí você teria que comprar um pack. Mas, você pode, sem problema nenhum, colocar um Instagram aqui. Então, vou colocar o meu próprio Instagram aqui, ó. Pegar o link dele. Vou colocar. Ah, mas não tem Instagram. Coloca o meu aí, sem problema nenhum. Não vai mudar nada, tá? Aqui, a própria Qify tá te dizendo, ó. Página de vendas. Se você não tem um site, coloque o seu perfil no Instagram. Porque daí eles vão aprovar o seu produto sem problema nenhum. Preço. Como a estratégia que a gente vai fazer vai vender através do X1, através do WhatsApp, R$ 97, tá? Se você fosse vender no tráfego direto, eu recomendo começar com R$ 27, porque esse produto vende bem no tráfego direto com R$ 27. Produto criado com sucesso. Pronto. Temos um produto criado com sucesso. Só que isso ainda não nos dá o produto de fato, o link e tudo que precisa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó. E ele tá pedindo imagem do produto. Então, a gente vai voltar no Canva. Criar um design, ó. E a gente vai colocar tamanho personalizado. Quanto que a Qify tá te dizendo que tem que ser a imagem do produto? R$ 300 por R$ 250, beleza? Tá aqui, ó. R$ 300. Presta atenção. R$ 250. Criar produto. Criar o design. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma imagem de capa, tá? Então, a gente vai olhar aqui como é que tava o nosso, ver se a gente acha algo parecido. Então, é obrigado a capa tá parecida com o e-book aqui, ó. Vou botar aqui crédito. Ó, nossa. Essa capa veio perfeita, ó. Olha essa capa aqui como bem perfeita. Aumente. Perfeita, assim. Pra mim. Agora, ó. Pão, pão. Eu vou até deixar porque eu achei que ia aumentar. Dei, deletei, deletei. Vou trazer o texto pra cá. E a logo vai encaixar no meio aqui, ó. Aí, ó. Aumente seu score em 7 dias. Aumente seu score em 7 dias. Top. O que a gente vai fazer? Compartilhar. E vamos clicar aqui em baixar. E vamos deixar em PNG, tá? Baixou. Então, a gente tem agora a capa do produto. Temos o e-book pra começar a vender. Ele é agora. É agora que a gente vai começar a vender. Vamos vir aqui na QI-Fi. Ó. Imagem do produto. Selecione do computador. E vamos pegar a nossa imagem. Pegamos a nossa imagem. Vamos colocar aqui. Exatamente do tamanho que a QI-Fi pediu. Gente. Quase 2 horas da manhã. Se você não deixou o seu like. Não é inscrito aqui no canal ainda. Não faz sentido. Vocês têm que ser os inconformados. Quem são os inconformados? A minha tribo. Pessoas que literalmente querem mudar de vida. E não aguento mais. Não ter condição de ajudar os pais. Não ter condição de dar o melhor pros filhos. Assim como eu não tinha. Vendia churros na beira da praia. Não conseguia sustentar meus filhos. Ganhava R$500 por mês antes da internet. Então, pô. Há 4 anos atrás, gente. Hoje tem 7 casos de aluguel. Tem um camaro. Tem uma Porsche. Graças à internet. Graças ao seu inconformado. Eu não aguentar mais aquela vida que eu passava. Falar. Eu vou fazer isso acontecer. Então, se te deu preguiça. Deu vontade de desistir. Pelo amor de Deus. Não desiste, né? Vai pra cima. Faz esse negócio acontecer. Entra no desafio aí, pô. Entra no desafio comigo. Eu vou fazer o meu produto na e-fai. Vou vender nas próximas 24 horas. Faz isso comigo. Criando PLR na e-fai e vendendo em 24 horas. Quem tá dando desafio? Comenta. Eu tô dando desafio. E aí eu vou comentar lá com vocês. Vou ajudar vocês. Se você precisar da minha ajuda, me chama lá no direct. Mas eu quero ver você funcionar. Fazer dar certo no desafio de 24 horas. Vamos participar, pô. Quer mudar de vida? Não quer? Então entra aí. Eu aqui quase duas horas da manhã gravando vídeo pra você. Pra você nem executar. Oi? Encelado, hein? Tô zoando. Calma, calma. Mas eu quero que você executa. Quando será essa parte? Então, como a gente vai fazer por WhatsApp 97? Se fosse trafio direto, aí você bota 27, tá? Esse produto tem ofertas diferentes. Tem diferentes ofertas? Não. Garantia? Sete dias. Ah, mas aí se a pessoa compra e pede reembolso. Não tem problema. É a garantia de sete dias mesmo. Tem que ser assim. Página de vendas. Eu não tenho Alan. Aí você não vai colocar. Se você comprar o meu pack de PDR, tem uma aula te ensinando a subir a página de vendas tudo certinho, tá? Você fica com o produto pronto lá pelo pack. Então, beleza. E-mail. Cria um e-mail aí. Bota um seu. Enfim, tá? Então, por exemplo, aqui. Suporte. Suporte. PDR. Arroba. Gmail. Nome de exibição. Aqui você vai colocar o nome que você quer que apareça na criação desse produto. Pode botar aqui. Método Sport. Pronto. Esse vai ser o nome que vai aparecer. Pode botar Alan Torquato. E aí você vai botando o nome, tá? Vamos botar aqui método. Quando as pessoas olharem lá na Qify, esse é o nome do produtor que vai aparecer. Agora, salvar produto. Calma. Ainda não tá pronto. Tem mais um detalhezinho pra você criar produto. Eu não disse que isso aqui era um curso. Tem gente que tá te vendendo isso aqui por R$200, R$400, R$500 pra te ensinar isso. Eu tô fazendo isso 100% gratuito com você. Cara, tem noção disso? Tem noção da qualidade desse conteúdo pra te ajudar? Pelo amor de Deus. O que a gente vai fazer agora? Agora, vamos cadastrar a área de membros, que é onde as pessoas vão receber o produto. Comprei o e-book. Como que eu recebo? Aqui. Ó. A gente criou ali em área de... Eu vou clicar de novo pra você ver, ó. Meus produtos. Aumenta sua escola em 7 dias. Área de membros aqui, tá vendo? Clicou em área de membros. Vai abrir a área de membros do nosso produto. E a gente vai adicionar um módulo, tá? E-book histórico. Beleza? Adicionar módulo. Aqui, a gente colocou o nome do módulo. A gente vai adicionar o conteúdo. Ó. Baixar e-book. Aí, vamos descer aqui, ó. E vamos colocar o material. Tá vendo aqui, ó. Você pode anexar até 10 arquivos. Tá vendo aqui? Ele tá dizendo que os arquivos têm que ser no máximo 100 MB. Então, seleciona aqui. E vamos colocar o método. Aumenta seu score. Abrir. Vamos carregar o nosso método, que ficou top. Ó o Alan mesmo. Gravando a aula de 200 horas pra vocês. Gratuito pra você fazer a primeira venda na Qify em 24 horas. Liberação imediata. Quando liberar. Ó, viu aqui? O produto já subiu. Tudo certinho. Quando liberar o conteúdo. Liberação imediata. Por dias? Nunca. Não mexe nisso daqui, tá? Não limita nada. Isso aqui é frescura. Ai, mas o reembolso. Cara, esquece isso. Taxa de reembolso desse produto. Eu vendi 3 milhões de reais. É 2%. Você vai se preocupar com 2%? Vai perder tempo. Criar. Agora sim, ó. Clicou nesse botão? Esse é o botão mágico. Criar e-book. Olha o que aconteceu aqui. Vamos voltar aqui. Olha o que aconteceu. Meus produtos. Também aumenta o score 7 dias. Vamos colocar aqui em links. E olha só o nosso check-out criado aqui já, ó. Vou abrir pra vocês verem. Nosso check-out está criado com a capa do nosso produto e tudo. Olha que top ficou. A partir de agora, nós temos um check-out pronto pras pessoas comprarem. Olha aqui, ó. 97 reais à vista ou 12 vezes de 9,74, tá? Fechou? Então tá tudo cadastrado certinho aqui. Olha que top, cara. Sem noção disso, acabei de te ajudar a criar teu primeiro produto na internet. Gente que cobra caro por isso. Você fez um produto profissional aqui. Alan, mas eu comprei o pack de PDR. Lá tem uma aula ainda mais profissional. Ensina a fazer order bump e várias outras coisas. Mas aqui já vai te ajudar pra você vender. E agora, Alan, como que eu vou vender? Salva esse teu link aqui do check-out. Eu vou te ensinar estratégia de venda por trás disso agora. Beleza. Eu tô aqui na minha conta de aula. E agora que a gente vai fazer as coisas acontecerem. Gente, vamos recapitular aqui. A gente criou o nosso produto. Criamos lá no chat GPT. Passamos pro Canva. Criamos ele dentro da Qify, onde a gente tem o nosso link de vendas agora. Só que o nosso link de vendas não vai vender lá dentro da Qify. Não vai fazer milagre. Não vai nos dar dinheiro se a gente não fazer tráfego. É uma das coisas mais importantes. Levar tráfego pra um produto validado. E esse produto já vende mais de 3 milhões de reais. Então você tá começando com um produto validado. O que você vai fazer então? A gente vai criar um anúncio utilizando o próprio Facebook, tá? Qualquer pessoa que tem um perfil no Facebook consegue anunciar dentro do Facebook e no Instagram através do gerenciador de anúncios, tá? Vai no Facebook, clica em gerenciador de anúncios que vai ter na sua esquerda e entra aqui nessa página. Como que a gente faz aqui, Alan? Tá vendo esse botão verde? Vamos clicar em criar e vamos fazer um anúncio voltado a engajamento. Por quê? Ele mesmo diz aqui, ó. Compara Messenger, Instagram e WhatsApp. A gente vai fazer anúncio no WhatsApp. Vamos fazer a primeira venda em 24 horas, tá? Engajamento. Como é R$97, eu vou falar. Vai ter gente que vai sair desse vídeo aqui fazendo uns R$500 por dia. Vai fazer umas 5 vendas. Eu dou certeza. Porque o custo por pessoa no WhatsApp aí fica entre R$1,50, R$2,00, quando não fica R$1,00. Imagina você mandando 20 clientes, gastando R$20,00, por exemplo. 20 clientes e fazendo duas vendas, que é 10% de conversão apenas. Vai ganhar R$200,00. Agora imagina se você vai subindo a sua taxa de conversão. Pô, pancada. Aliás, 10% de conversão dá duas vendas. 4 vendas dá 20%. Já são quase R$400,00. Vai ter gente aqui nesse vídeo fazendo mais de R$400,00. Eu dou certeza. Beleza, engajamento. Vamos clicar em continuar. Clicou em continuar, campanha manual. O que a gente está fazendo aqui? Estamos preparando a nossa campanha no WhatsApp. E aí eu quero fazer aqui, desafio Alan Torquato. Se você vai subir o anúncio, você... Alan, não subiu o anúncio, mas eu quero aprender. Então cria. Escreve desafio Alan Torquato no nome da campanha. Compartilha nos stories e fala, eu estou no desafio. Mesmo que você esteja criando a campanha. Isso é desafio também. Está aprendendo. Alan, não tenho dinheiro para anunciar agora. Eu não tive dinheiro para comprar o pack. Sei lá, não sei qual é a objeção que você tem no momento. Cria. Vai lá e cria. Mesmo que crie e não roda. Só cria. Compartilha. Desafio Alan Torquato. Vou botar aqui, desafio Alan Torquato. Pronto. Você está no desafio Alan Torquato. Essa parte você não faz mais nada. Só configura o desafio mesmo. Conjunto de anúncio, que é a segunda parte aqui. E a parte mais importante. É a primeira parte mais importante. Depois tem a parte 2, que é o criativo. Aqui na parte 2, a gente vai dar nomenclatura. Conjunto 01. O que a gente vai fazer? Escreve Advantage Mais. O que é o Advantage Mais? A gente é o famoso aberto. Só que com a inteligência no Facebook. Então a gente não vai segmentar nada. A gente vai literalmente deixar Advantage Mais. Beleza? Então, conjunto 01. Você vai configurar a nomenclatura com Advantage Mais. Aqui, você tem várias opções de anúncio. Site, etc. A gente vai usar apps, mensagem, certo? Aí o que você vai fazer? Clique para mensagem. Está vendo aqui? Tipo de anúncio. Clique para mensagem. Vai ter cadastrado o meu Messenger, o meu Instagram e o meu WhatsApp. O que você vai fazer? Você vai utilizar somente o WhatsApp. Marca todos os outros. Ah, no meu WhatsApp não está. Você vai conectar o seu número. Vai ter um botão para conectar. Como eu já tenho o WhatsApp aqui, eu não vou conectar. Vou deixar esse WhatsApp aqui sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo. Meta de desempenho. Aqui, eu quero dizer o quê? Facebook, eu quero maximizar o número de conversas. Eu quero pessoas chegando no meu WhatsApp. É isso que você vai fazer. Orçamento. Alan, qual é o mínimo? 6 por dia. Esse é o mínimo para você anunciar por dia, tá? Quanto você recomendar, Alan? 20 reais. Por quê? Cara, 20 reais para vender um produto de 97 é excelente. Você vai ter pelo menos 20 vídeos no WhatsApp todos os dias. Em 5 dias, você gastou 100 reais. Você tem 100 leads no teu WhatsApp. Eu duvido que você não vai fazer um monte de venda. Duvido. É impossível. Não tem como, não. Data de programação. Aqui é bem importante. Se hoje é dia 2 e já é 1 e pouco da manhã que eu estou gravando, eu vou deixar. Mas digamos que você fosse subir dia 3. Aí coloca para rodar à meia-noite. Ó, 0, 0 ou 1 da manhã que seja. 1 da manhã. Por que isso, Alan? Porque você vai fazer com que o Facebook gaste o orçamento ao longo de um dia inteiro. Se você subir 5 horas da tarde, ele vai tentar gastar todo teu orçamento até meia-noite. Aí ele vai zoar tua campanha, vai mostrar para qualquer um. Não vai ser bom, tá? Então segue essa dica aí. Se já é de madrugada, aí sobe. Sem problema nenhum. Se é durante o dia, programa para o dia seguinte. É 1 hora da manhã, meia-noite, enfim. Data de término, Alan? Não bota. Deixa sempre livre que é para você fazer mais venda. Aí, ó, aqui nós poderíamos segmentar várias coisas. A gente vai usar o público Advantage+, que é a maneira mais simples e rápida de criar um anúncio, precisando da própria inteligência do Facebook. Em vez de usar opções original, a gente vai utilizar o Advantage+. Alan, você usa a opção original também? Sim, eu também utilizo. Mas nessa estratégia aqui, pode confiar no Advantage+, que ele também é legal. Alan, qual que é o segundo passo mais importante agora? Criação do anúncio. Eu também vou ensinar a criar o anúncio. Óbvio. Então vamos lá. Anúncio, 0, 1. Por que 0, 1? Porque aqui nós vamos utilizar dois anúncios. Eu já vou te ensinar como é que faz isso. Página do Facebook, tá? Tem muitas pessoas que não sabem como criar uma página no Facebook. Pô, você entra no seu perfil do Facebook, eu vou entregar. Perfil do Facebook, ó. Aqui em perfil do Facebook, isso aqui é Prados, tá, gente? Pra anunciar. Você vai vir aqui em Páginas, ó. Ver mais. Vai ter aqui, ó. Páginas. Aí você clica no botão Criar Nova Página. Acabou. Você não sabe fazer isso aqui? Acabou de aprender. Beleza? Criou a página. Você vai selecionar a página aqui. Eu vou usar essa mesmo. Não vou criar uma aqui agora. É bem simples e só vai atrasar a aula. Criou a página. Conta do Instagram. Não precisa. Deixa a opção que vai vir selecionada. Não tem aqui porque o meu Instagram tá conectado. Deixa a opção que vai dizer assim pra duplicar a página do Facebook. Ele vai criar uma sombra, como se existisse um Instagram, mas não existe. Quando a pessoa clicar no Instagram, vai pro WhatsApp, que é ainda melhor. Vai te dar ainda mais lead. Beleza? Então, beleza. Agora a gente vai criar o nosso anúncio, tá? Como que a gente vai fazer? Adicionar mídia, imagem. E aí a gente já sabe que o nosso criativo tem que ter um formato quadrado. Tá vendo aqui, ó? 1080 por 1080. Então, o que a gente vai fazer? Vamos no Canva de novo e vamos criar um formato quadrado. Abre do zero aí, ó. Canva.com. Canva.com. Aqui. Deixa eu tirar minha câmera da frente, senão vocês vão conseguir ver. Aqui, beleza? Ó. Criar um design. A gente vai colocar aqui, ó. Tamanho personalizado. 1080 por 1080. Criar novo design. Vamos lá então. Ó. Presta atenção aqui. Pessoa apontando o dedo. Criar um criativo top aqui. Pessoa apontando o dedo. Ó. Achamos um aqui, ó. Bonequinho. Colocar ele aqui. Core. Pegar o elemento aqui, ó. Gatuito aqui. Vamos colocar esse elemento aqui agora, ó. Ó como não é difícil fazer, gente. Só um pouquinho de vontade, ó. Caixa, né? Essa caixa. Eu não vou usar nada pro aqui, que é pra vocês... Ó. Essa daqui não é pro. Não é pro. Vou botar ele aqui. Texto. A caixa a gente vai botar uma cor nela. A caixa está em azul. Beleza. Texto. Toque. Tire suas dúvidas no WhatsApp. Vamos botar assim, pra evitar qualquer tipo de... Tire suas dúvidas no WhatsApp. Então, beleza. Ó. A gente vai colocar aqui. Vamos colocar aqui como se fosse um botão pra pessoa meio que clicar. Sabe? Tire suas dúvidas no WhatsApp. Tá. Vai assim mesmo. Tire suas dúvidas no WhatsApp. Agora, não tem uma promessa ainda. Então, as pessoas não vão clicar nesse criativo. Porque não tem uma promessa. A gente vai colocar a promessa do nosso criativo. Como que faz? Elementos. Vamos pegar aqui. Pode ser essa daqui mesmo. Não tem problema nenhum. Vamos colocar ela aqui, ó. E vamos arrastar ela até ela tapar aqui fora, ó. Vou trazer mais pra cá. Tá por fora. Vai ter um negócio de cor. Vou colocar aqui, ó. Tá um roxinho aqui. Aliás, vamos colocar o mesmo azul. O criativo vai manter um padrão. Clica aqui. Vamos desse baixo. Viu? Porque já tá quase com esse cara. Aí. E vamos colocar a letra em branco, ó. Ó. Criamos o criativo aqui, ó. Notícia revela o único método para aumentar o score. Tire suas dúvidas no WhatsApp. Ó. A gente criou aqui uma copy bem legal, ó. Ex-banqueiro revela o único método para aumentar o score. Pronto. Terminamos o nosso criativo aqui agora. Ó. Olha só que legal ficou aqui o criativo, ó. Ex-banqueiro revela o único método para aumentar o score. Tire suas dúvidas no WhatsApp. Essa é a copy 1. O que eu vou fazer já? Eu vou adicionar uma... Eu vou duplicar esse criativo. E eu vou colocar outra headline. Que é pra ficar ainda mais atrativo, tá? Veja como pessoas estão aumentando o score. O score, crédito em pouco tempo. Pronto. A gente tem a segunda variação aqui, ó. Veja como pessoas estão aumentando o score de crédito em pouco tempo. Então a gente tem duas variações de criativo. A gente vai baixar elas aqui, tá? Ó. Compartilhar. Vamos colocar aqui em baixar. E ao invés de você baixar as duas já. Se você baixar as duas, ele vai fazer um arquivo equipado. É melhor você baixar uma de cada vez, tá? Ó. Pronto. Baixar. Ele já vai baixar em PNG. Aí você clica em compartilhar de novo, ó. Coloca aqui baixar. E aí você seleciona só a página 2 dessa vez, ó. E bota pronto também. Bota baixar. Aí você tem os dois anúncios ali já prontinho. Criamos o nosso anúncio. Meu Deus. Isso daqui é um curso gratuito pra vocês, gente. Não é possível não. Porque você não deixou o seu like essas horas. Carregar. Vamos colocar aqui, ó. Os dois criativos já ao mesmo tempo. Abrir. Vamos botar eles aqui. Pronto. Já tá aqui os nossos criativos. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o criativo aqui. Se você botar avançar. Vamos colocar tudo em original. Deixa tudo em original aqui, tá? Avança. E bota um concluir. Botão concluir, nós já temos o nosso criativo pronto pra rodar. Então, beleza. Agora que a gente já colocou o nosso criativo, o que a gente vai fazer? Nós vamos personalizar o nosso texto. E o texto, ele não precisa ter um monte de coisa na nossa cópia. Só precisa chamar atenção. Então, por exemplo, ó. Ex-banqueiro. Ó, a gente vai colocar aqui, ó. Ex-banqueiro. Revela tudo. Após. Mandado. Olha só que legal. Vai gerar uma curiosidade. Banqueiro. Revela tudo. Após ser mandado embora injustamente. Automaticamente, as pessoas pensam. Pô, saiu do banco. E revelou como que aumenta o score. Entendeu? Então, a nossa cópia ficou top. Título. Converse conosco. Beleza? Vamos duplicar o anúncio. Duplicar rapidamente. Vamos criar um anúncio 2. Não vai precisar alterar mais nada. O próprio anúncio, ele já vai vir, ó. Então, aqui a gente virou uma cópia. Tá vendo? Vamos botar o nome de 2. E aí, vamos alterar o criativo. Viro aqui, ó. Em remover. Vamos acionar mídia. Acionar imagem. E ao invés... Acabou de bater uma venda, inclusive, da Qify aqui, ó. Para usar o outro criativo agora. Vamos manter o original. Original, original, original. Avançar. E a gente está testando uma segunda variação de cópia. Vamos ver qual que vai levar mais conversas no WhatsApp, tá? Alan vai marcar os criativos? Marca. Ele avisa. Cada criativo vai dizer qual foi o que trouxe. Aí, a gente vai mudar a cópia. Por quê? Veja como pessoas estão aumentando o score de crédito em pouco tempo. Nem precisa a gente mudar a cópia. O banqueiro revela tudo. Ele encaixa ainda com essa. Aí, é simples. É clicar em publicar. Eu não vou clicar em publicar aqui. Porque essa daqui é outra conta. Roda produto só de teste para aluno. Então, eu não vou clicar em publicar aqui. Mas é só você clicar em publicar. E as pessoas vão começar a chegar no seu WhatsApp. Então, vamos recapitular. Criamos um produto com chat de IPT, inteligência artificial. Pegamos todo o texto. Vai passar para dentro do e-book lá no Canva. Vai levar para a Qify. Personalizar o checkout da Qify, como eu te ensinei. Colocando o preço de R$ 97. Fazer um anúncio no fake ads. E as pessoas vão começar a chegar no seu WhatsApp. Chegou no seu WhatsApp, meu amigo. Vai para cima vender. Sem dó. Sem medo. Dentro do desafio, você tem que vender em 24 horas. Eu quero ver isso acontecer. Configura como eu te ensinei, cara. Vai dar muito bom. Alan, ai, dor de cabeça. Tive que criar. Meu amigo, eu estou criando isso em uma aula para você. Para te ajudar. Estou botando o meu tempo aqui. Você não vai conseguir fazer? Pelo amor de Deus. Faça. Execute. E para você que chegou aqui até o final desse vídeo. Eu quero te mostrar a metodologia. Um mini curso gratuito. Imagina, se eu te dei esse aulão. Imagina um mini curso gratuito de 3 aulas passo a passo. Ele é mais curto que esse aulão. Mas é passo a passo te mostrando exatamente o que. Para chegar a mais de 10 milhões de faturamento. E você vai aprender a mesma metodologia em 3 aulas gratuitas. Por que eu estou te mostrando o meu celular? Tem o primeiro link na descrição. Tem o meu WhatsApp. Vai clicar no link na descrição. Onde tem o meu WhatsApp. Vai me chamar pedindo esse aulão gratuito. Tá? Eu espero que você faça o seu PDR. Ou compre o seu pack de PDR. Mas não dê mais desculpas. Comece. Comece hoje e faça sua venda nas próximas 24 horas. Porque, cara, curso nenhum. Você precisa mais depois do que eu te dei aqui. Tchou? Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui para mim se você curtiu. Alan, traz mais aulões desse tamanho. Se isso é um problema para você. Se não é. Comenta aqui qual é a sua opinião sobre isso. E eu te vejo num próximo vídeo. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.